Você que está pensando em fazer a importação aí pela loja Binggood, aproveitando o seguro de impostos e taxas ali, né, da alfândega? Eu sou o Wilson Carlos, do seu, do meu, do nosso canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixe o like, ele é importante, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai estar te notificando quando sair um novo vídeo. Para você que está aqui pensando em aproveitar o seguro ou fodegário aí da loja Binggood, final de semana aí, sabadão, ou semana que vem, aproveitando ainda, né, o seguro aí da loja Binggood para fazer a compra e ter o reembolso. Notícia não é boa não, tá, pessoal? Notícia aí, ó, agora, sexta-feira, agora, dia 26, a loja vai dar uma segurada aí no reembolso porque está vendendo demais, né, e brasileiro, você sabe que gosta de uma promoçãozinha, de algo melhor, então, sabe como é, né? Todo mundo está comprando lá e aproveitando, então a loja, opa, segura aí, segura aí, senão o brasileiro vai fazer, vai complicar. Então eles querem analisar como vai ficar, tem aí, ó, esse comunicado da loja falando, né, sobre oferecimento ali do endereço, né, de entrega para o Brasil, está temporariamente descontinuado a partir do dia 26 de outubro, às 6 horas da manhã do horário de Brasília, devido a enorme repercussão do seguro ou fodegário da, né, da Binggood aí, em poucos dias teve seu grande volume de pedidos, então eles estão falando aí que vai dar uma analisada, Ah, vê como vai ficar, não quer dizer, é, nunca mais vai voltar. Pode voltar, eles vão analisar como vai ficar, ali vira e fala que todos os clientes que já contrataram ou que contrataram o seguro tarifário em seus pedidos até o dia 26, 6 horas da manhã ali, né, agora de outubro, não precisa se preocupar, pois continuarão tendo direito ao benefício contratado no momento da sua compra, ok? Então, novidades sobre o retorno e oferecimento do seguro tarifário serão informadas através do canal, né, de e-mails, das redes sociais da Binggood, nós vamos trazer aqui para vocês também, esse texto aí foi copiado da Binggood, né, lembrando aí que isso não quer dizer que nunca mais vai voltar. Pode voltar, eles vão analisar, mas o que eu quero dizer para vocês é não sabemos quando voltará. Por enquanto está tendo até dia 26, agora 6 horas da manhã. Então se você quer fazer sua compra, aproveita. Tem celular que não compensa, né, muito caro, o seguro telefone vai marcar lá, dá para comprar sem, mas tem outros que compensam, por exemplo, nós fizemos vídeo aí de celular tapa-buraco, por exemplo, aqui o Leeko, o X526, tem o Leeko também aí, ó pessoal, o X821, vou deixar na descrição para vocês, olha o preço dele, R$ 477,00, o seguro ali R$ 133,00, né, tarifado mais ou menos no Brasil, na faixa de R$ 230,00, então você consegue sair com um aparelho de 4GB de RAM, R$ 64,00 no internet, o X820, por um preço incrível. Então quem quiser aproveitar, usa o nosso grupo de cupom, está aparecendo na tela para vocês aí, ó, está o, esse é o nosso, lá no Telegram, tem no Facebook, tem no WhatsApp, estão todos na descrição do vídeo. Mas aproveita agora, tem o dia 26, porque depois vai paralisar e não sabemos quando volta, estou passando aqui simplesmente para deixar esta informação para você que gosta de fazer as importações, mas estava pensando, né, semana que vem, alguma coisinha assim, infelizmente, é assim que funciona. Qualquer novidade, vamos trazer para você, se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, assim o YouTube vai te notificar quando sair novo conteúdo. Tem dúvida sobre importação? Vem conversar comigo no WhatsApp, tem as nossas redes sociais, estão aparecendo na tela para você, venha fazer parte também, você vai ficar bem informado aí, participando juntamente com a família R7 Android. Te espero no próximo vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri